O furto ocorreu nesta distribuidora de bebidas que fica em uma das principais ruas do residencial Serra das Brisas, em Aparecida de Goiânia. O crime foi descoberto quando os funcionários chegaram para trabalhar no início da manhã e encontraram o local revirado. Eles deram falta de cigarros, bebidas e mercadorias que estavam no balcão. Esse funcionário afirma que os 900 reais em dinheiro que estavam na gaveta das vendas do dia anterior também foram levados pelos criminosos. Aí você chega aqui de manhã para abrir o estabelecimento, tudo arrombado, puro coisa no chão. É complicado, né? Eu abro aqui às 8 da manhã, né? Então, quando eu cheguei para abrir, que eu abri a porta, estava tudo bagunçado já. Toda a ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança. Eram 2h41 da madrugada, quando os quatro ladrões foram flagrados caminhando pela calçada. Três deles estavam de bermudas e chinelos, outros com agasalhos e dois com mochilas nas costas. Veja que um deles está com um pedaço de madeira nas mãos. Ao avistar um carro, eles correram e atravessaram a rua. Essa outra câmera registrou os ladrões pela frente na calçada. O pedaço de madeira ficou na calçada quando eles correram. Logo em seguida, o ladrão de casaco azul e branco retornou, se afastou da parede, jogou a mochila no chão e saltou sobre o muro e escalou. Logo, o segundo criminoso, com o rosto coberto, se aproximou, pegou a mochila na calçada e jogou para o comparsa e voltou para a rua. Logo, outros dois ladrões atravessaram a rua e subiram no muro da distribuidora. Um deles com a mochila nas costas. Pela correria dos bandidos na calçada, as vítimas acreditam que eles entraram mais de uma vez na distribuidora. Já eram três horas da madrugada quando um dos bandidos foi até a calçada e pegou pedaço de madeira e correu, provavelmente, para ajudar a subir no muro. Segundo os funcionários, durante o dia, o bairro é bem policiado. Mas durante a noite e madrugada, quase não se vê polícia nas ruas. A gente tem que pedir mais um apoio da polícia, mais de madrugada, do que eles podiam estar fazendo. Não sei se você percebeu na filmagem, sim, mas naquele momento, eles passam mais durante o dia. Durante o dia eu passo muita viatura, mas naquele momento, às vezes, você vê que quase não passa a polícia. Foi quase uma hora que não teve nenhum... Não teve nenhum passagem, nenhuma viatura. Vocês registraram a ocorrência? A distribuidora funciona nesse endereço há apenas três meses. E segundo os proprietários, o prejuízo causado pelos criminosos, com as bebidas, cigarros e outros objetos furtados, foi estimado em 4 mil reais. A suspeita é de que os criminosos sejam da região, já que eles teriam chegado e saído a pé. Enquanto dois deles ficaram dentro da empresa, recolhendo os objetos, os outros dois ficaram do lado de fora, dando proteção. Nessas imagens gravadas pelas câmeras de segurança, que ficam dentro da distribuidora de bebidas, é possível ver dois ladrões. Esse aqui procura objetos de valor no balcão. Ele olha para o alto, anda dentro da empresa e sobe para pegar bebidas. Por esse outro ângulo, dá para ver o ladrão mexendo no balcão. Depois ele pega um banco, encosta nas geladeiras e sobe para pegar mercadorias. Ele joga uma mochila no chão e coloca mais produtos. Os dois criminosos pegaram bebidas nos balcões e nas geladeiras. Os cigarros que estavam debaixo do balcão foram recolhidos pelos bandidos. Os mais cigarros que a gente tinha acabado de chegar, eles levaram todos. Tinha feito a compra de cigarros, eles levaram todos os cigarros. O que mais que eles levaram? Essência de Nergle. Mais ou menos quantos whisky eles levaram? Acho que eram uns 25 mais ou menos. 25 litros whisky? Uhum. E aí, o que mais que eles levaram? Cerveja? Cerveja? Cigarro? As imagens mostram que às 4 da manhã, os criminosos ainda estavam retirando mercadorias da distribuidora de bebidas. Parte das mercadorias foi levada nas mochilas e parte em sacos de lixo. Essências utilizadas em Nergle também foram furtadas. É muito magoado, né? Porque a gente trabalha para ver as coisas melhorarem, né? A gente tem que correr atrás do prejuízo, porque se parar, já está complicado, né? Se parar, a gente ficou pior ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.